A Prefeitura criou o projeto Professor Nota 10, com a proposta de trazer inovadoras práticas para os nossos alunos. O resultado foi animador. Foram 59 projetos inscritos. Isso mostra o empenho dos nossos docentes. Foram selecionadas 11 ideias, todas conectadas com o futuro e os novos tempos que Itapevi também passou a fazer parte. A Prefeitura distribuiu R$ 34 mil em prêmios, realizou uma festa de gala e premiou a professora Rosana de Almeida com o projeto No Meu Mundo, Eu Invento, Eu Descubro, Eu Transformo, indicada pelo júri como a melhor das propostas. A gente se dedica, a cada dia é uma luta, a gente sabe como que é. Sala de aula não é fácil, mas todo retorno vem, a gratificação é enorme. Primeiro com eles e principalmente depois quando a gente é reconhecido. Não tem nada melhor. Itapevi faz aniversário e quem ganha o presente é você! Obrigado por assistir!